Oi galera, hoje o vídeo é tocando berrante E esse vídeo vai ser feito só pra variar E faz muitos dias que não faço vídeo em meu canal Não vai cair berrantinho Faz muitos dias que eu não faço vídeo em meu canal E hoje eu vou resolver fazer esse vídeo só pra variar E vocês lembrem aí, não vai comentar aí Ou a beia, se eu não sabendo tocar berrante Pois é, não comente não, porque eu estou aprendendo E quando eu aprender Eu quero até também não estar tentando ensinar vocês Hum, vamos lá de novo Agora eu vou tentar fazer o toque da corneta Eu não sei ele bem Mas eu vou tentar aqui Aí não saiu legal, não sei tanto ainda Vou tentar aprender Pois é galera, eu quero mandar um abraço aí pra todos do meu grupo No Indestramento de Bezerros, ADB, no WhatsApp Se você quer participar do grupo Entra em contato com o número que vai sair em comentários aí Primeiro comentário do vídeo, vou comentar Você entra em contato com o meu número agora Não vou mais pegar o número de vocês Porque às vezes não dá certo Aí as pessoas ficam bravas comigo Então é isso aí Vou tocar mais um pouco aqui pro vídeo ficar mais longe Eu acho que várias pessoas pediu pra fazer vídeo maior Aí pessoal E esse fim de semana que vem agora Dia 6, vai dar domingo Dia 5 5 não Dia 4 Dia 4 de dezembro de 2015 Eu estarei indo para a roça E talvez sairá vídeo Vamos lá Epa, tirou o chapéu, o berrante no Thor O vídeo foi esse Se você gostou, clique em gostei Se você não gostou, clique em gostei Se inscreve no canal se você não é inscrito E logo logo terá mais vídeos nessa bodega E é isso aí Vamos lá finalizar aqui deitado Será que eu dou conta? Vai berrante, apoia aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera Falou galera Quero mandar um abraço pra Lulu Animais Ela mexe com cavalos Se você não conhece Pesquise no Youtube Lulu Animais Ou no Google Que já apareceu o canal dela Ela trabalha com cavalos E também pro PA Canal Horses Que é o canal do Arthur Pesquise PA Canal Horses E veja os vídeos deles Eles trabalham com cavalos A Lulu já está até com mais inscritos Do que o Arthur Mas é isso aí PA PA Canal Horses É o canal do Arthur E Lulu Animais É o da Lulu Eu recomendo mais o da Lulu O trabalho dela é melhor E é isso aí Falou pessoal Pesquise 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 Obrigado.